O crédito imobiliário do Brasil deve saltar de 105 bilhões de reais para cerca de 140 bilhões neste ano. A declaração é do presidente da Caixa Econômica Federal. Ele participou junto com a presidenta Dilma Rousseff de um encontro com empresários da construção civil em São Paulo. Inovação e sustentabilidade ambiental, fontes de recursos e a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida São os principais pontos que estão sendo discutidos por empresários, gestores públicos e da iniciativa privada no Encontro Nacional da Indústria da Construção, aberto em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff. Ela entregou o prêmio de responsabilidade social do setor aos criadores dos melhores projetos. A SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, anunciou que vai implantar em Brasília o Parque de Inovação e Sustentabilidade Ambiental Construído. O projeto é uma parceria com a Universidade de Brasília e o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o presidente da Caixa Econômica Federal prevê que o crédito imobiliário deste ano vai ultrapassar o de 2010. No ano passado nós fizemos 104 bilhões, 105 bilhões de reais de crédito imobiliário. Esse ano nós vamos chegar a alguma coisa perto de 130, 140 bilhões de reais. E com certeza isso vai ser, mais uma vez, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, o melhor ano do crédito imobiliário no Brasil. Segundo o Sindicato da Construção de São Paulo, depois de duas décadas de estagnação, o setor voltou a crescer. A geração de empregos dobrou de um milhão e meio em 2003 para três milhões de novos postos de trabalho em 2011. Desde 2004, a indústria da construção civil em todo o país vem crescendo em média 4% ao ano. O setor não foi abalado nem mesmo pela crise financeira internacional de 2008. Segundo os empresários, já naquele momento o programa Minha Casa Minha Vida contribuiu para impulsionar o setor. A preocupação agora é com a crise financeira dos Estados Unidos e da Europa, que já vem se refletindo no mundo. Para a presidenta Dilma, ninguém está imune às crises internacionais. Mas o país está preparado para minimizar os efeitos negativos. Lembrou que em 2008, o Brasil tinha 210 bilhões de dólares em reservas e hoje conta com 350 bilhões. O governo tem certeza disso. Com as nossas medidas, com os recursos que temos, com a iniciativa, o esforço, a garra e a força de vocês. Sairá dessa melhor do que entrou. E aí